Música Aqui nós vamos fazer uma condução em velocidade sempre dando a volta no amarelo você nunca vai descer para aquele ou para o outro você sempre passa de uma baliza para o amarelo uma baliza para o amarelo, uma baliza para o amarelo uma baliza para o amarelo e termina então eu vou fazer sempre um 8 eu estou indo aqui fazendo o 8, passando entre eles eu saio para o da direita vim fazendo o 8, sem olhar para a bola vou para o do meio, aí vou fazer o 8 lá sempre vou para o da direita só que aí vocês vão colocar mais velocidade trabalha com o lado de dentro do pé aqui a parte interna do pé esquerdo no amarelo e parte interna do pé direito nas balizas vamos lá? Música 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 Só uma coisa a distância segura para vocês de uma condução é um metro da bola um metro porque um metro, mesmo que você esteja em velocidade você não vai conseguir controlar aqui nem o Messi, que é o que mais mantém a bola debaixo dele consegue tem hora que ela dá uma escapadinha no máximo de um metro por quê? que aí você consegue ajeitar se precisar, se der um passo para perto da bola consegue dar o breque sair dois metros já era você vai tomar uma chegada risco de contusão de lesão por choque por contato então mantém ela bem curtinha e bastante toquinho na bola mesmo em velocidade tá? Música isso cabeça erguida boa isso alternando os pés mudando-se de direção excelente Léo excelente André Música 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 Música